Bem-vindos e bem-vindas, meu nome é Edgar Gouveia Júnior, nós estamos trazendo o programa do Sesc Esporte Educativo, desta vez com a série O Esporte, a Convivência e o Novo Normal. Ele tem quatro episódios e esse primeiro episódio se chama É Possível Desenvolver uma Educação de Valores Através do Esporte? E para isso nós trouxemos dois convidados mais do que especiais, o primeiro deles já esteve com a gente, é o professor Wagner Bessa, que é graduado em Educação Física e pós-graduado em Educação Inclusiva, Jogos Cooperativos e Gestão Escolar. Ele também é professor titular de Educação Física e coordenador pedagógico da Prefeitura Municipal de São Vicente, no estado de São Paulo. Ele é integrante do Núcleo de Educação para a Cultura de Paz e Não-Violência da Seduc de São Vicente e facilitador de metodologias colaborativas e de círculos restaurativos. A nossa convidada especial é a professora Luciene Tonheta, que é doutora em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano pela USP. Ela tem doutorado em Sanduíche pela Universidade de Genebra, na Suíça, e também na Universidade de Minho, em Portugal. Ela é professora da Unesp de Araraquara, pesquisadora e líder do GPEM, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral, que pertence à Unicamp e à Unesp, e é organizadora do Programa de Implantação das Equipes de Ajuda no Brasil. Muito bem-vindo, professor Wagner, muito bem-vindo, professora Luciene. Nós vamos começar esse episódio com vocês. Você é especializado em bullying também, em várias outras coisas. Na verdade, o bullying tem sido uma questão cada vez mais, é uma palavra que a gente nem conhecia, mas é uma questão que cada vez mais preocupa pais, mães e educadores no Brasil e no mundo. A gente está com um surto grande de suicídio jovem, suicídio até infantil, e essa palavra que era tão desconhecida para a gente virou uma coisa muito presente no nosso cotidiano, principalmente de educadores domésticos e educadores na escola. A minha pergunta era, o que é que te motivou, Luciene, a pesquisar e a trabalhar a temática da convivência humana, sobretudo no foco do bullying e da educação moral? Por que você se interessou por isso? Qual é essa história? Muito bem-vinda, a palavra é sua. Muito obrigada, é um prazer enorme falar com pessoas tão queridas e tão especiais, que são essas pessoas do SESC. Eu comecei a estudar sobre as questões de convivência lá no mestrado, porque eu sempre fui professora de crianças, desde os 17 anos. O meu primeiro emprego como professora, na verdade, não era nem como professora, era como ajudante da auxiliar da professora. Então, ajudante da auxiliar da professora servia café para as professoras, essa era a minha função. E desde então, apaixonada pela educação como sempre fui, sempre tinha uma necessidade de pesquisar algo que me intrigava, que era como é que eu ajudo as crianças, como é que as pessoas, como é que eu formo as pessoas para serem melhores, para serem mais justas, mais tolerantes, mais generosas. Porque os valores morais sempre me perseguiram como algo necessário para a convivência. E eu fui estudar essas questões da solidariedade, então, no mestrado, e depois, ainda não contente, porque estudava sobre a solidariedade dentro das escolas, ou seja, o que faz com que uma criança seja mais solidária. Será que o ambiente que ela convive na escola faz uma diferença para que ela seja mais solidária? E aí, fiz o mestrado, depois, achei que eu devia ir para uma área um pouco mais específica, um pouco mais profunda, que é dessa natureza humana. E aí, fui para a psicologia tentar estudar, então, os mecanismos, quais seriam os mecanismos psicológicos que estão por trás de um ato generoso. Ou seja, o que ativa, já que o homem não nasce generoso, mas também ninguém ensina o outro a ser generoso, dizendo para ele seja bom, seja justo, seja generoso. O que que faz? Que mecanismos são esses que a gente precisa acionar para ser, para se tornar generoso? E aí, então, fui estudar sobre essas questões, na epistemologia genética piagetiana, lá em Genebra. E, quando eu terminei o doutorado, eu comecei a entrar em contato com essa palavra nova. Chegou para mim um livro, para eu aparecer para uma editora que eu publicava, e era sobre essa palavra nova chamada bullying, sobre os estudos que começavam no Brasil, isso em 2005, mais ou menos. E aí, eu comecei a perceber que esse fenômeno, apesar de ser uma forma de violência, ele teria algo muito parecido com aquilo que eu estava estudando sobre a generosidade. E aí, então, foi por isso que eu comecei a estudar o bullying. Foi exatamente por perceber que o mesmo mecanismo que é acionado para ser generoso, pode ser o mesmo mecanismo acionado para ser autor ou alvo de bullying, ou espectador de bullying. Ou seja, moral da história, isso significa que, para eu ser generoso, eu preciso me sentir valor, para que eu possa enxergar o valor do outro. Para eu fazer bullying, é porque eu me vejo com pouco valor, ou porque eu preciso fazer com que o outro seja pouco valor aos olhos de todos os outros com quem a gente convive. Então, tinha muita coisa parecida. E foi assim que eu me apaixonei por essa temática, para tentar pensar como é que a gente ajuda crianças e adolescentes que não são maus por natureza, mas que também precisam de ajuda, não é? Para se tornarem pessoas generosas ou para escolherem o bem. Essa é a grande sacada desses estudos. Como é que a gente ajuda os nossos filhos a escolherem o bem? Oi, Edgar. Oi, professora Luciene. Uma alegria, novamente, poder compartilhar dessa tela com você, Edgar. E um entusiasmo muito grande, professora Luciene, de também acessar essa fonte de estudo, de pesquisa, de conhecimento, que você também nos representa. Você trouxe dois elementos essenciais da vida em sociedade, a convivência e os valores. Pensando hoje nos nossos espectadores, famílias, alunos, nos programas de esporte educacional do SESC Santos, como a percepção das crianças acerca dessas normas de convivência podem contribuir para a formação efetiva dos valores? Por exemplo, como essa percepção pode se dar, por exemplo, através da prática mesmo, de uma atividade física, ou da vivência na sala de aula, através do jogo, da brincadeira, como que esses valores podem contribuir para a sua formação? Ai, Wagner, é um prazer estar aqui com você. Veja, tem algo extremamente importante quando a gente pensa nas atividades do SESC, nas atividades do esporte, que é, os nossos meninos e meninas de hoje não são como nós fomos quando éramos crianças, não é? Então, quando nós nos lembramos, eu, pelo menos, que passei dos 50, sei bem como era isso, como era quando a gente brigava, quando a gente brincava na rua e quando a gente brigava na rua, não é? Vocês se lembram de brigar na rua? E quando a gente brigava, com quem a gente falava? Ou com quem a gente resolvia? A mãe, sabia das brigas que a gente tinha? Será que a gente contava para a nossa mãe das coisas que a gente vivia lá na rua? Claro que não, não é? Vocês estão balançando a cabeça para dizer exatamente o que os pais devem estar pensando também. Os filhos não contam para os pais, mas por que não contam para os pais? Porque senão apanha de novo, não é? Ou o pai vai dar uma bronca, por que você deixou que ele te batesse, ou por que você também não bateu, ou sempre os porquês, mas também vai dar uma bronca. O fato é que nós tínhamos uma coisa que as nossas crianças hoje pouco têm, que são quintais, que são ruas, que são oportunidades de conviver com seus pares. Então, Wagner, uma das coisas mais bonitas que o esporte pode proporcionar é a convivência com os pares, ou seja, com aqueles que não têm um poder de autoridade sobre nós. Aqueles com quem eu me espelho, aqueles com quem eu olho para eles e eles formam a minha identidade. Por que se eu sorri, por que se eu conto uma piada, o meu colega ri de mim, ele reflete para mim quem eu sou. Ou seja, ele me diz, olha, eu posso ser engraçado, mas se eu conto alguma coisa que ele não gosta, ele fecha a cara e eu vou, epa, se eu falar isso de novo, esse grupo aqui, eu não vou mais pertencer nesse grupo. Então, vejam, o par é essencial para formar quem eu sou, quem eu quero ser, como é que eu desejo ser visto. Eu desejo ser visto como popular, ou eu desejo ser visto como a pessoa que é justa, a pessoa que é boa. Então, os pares são essenciais para a existência das nossas crianças. E como as nossas crianças não têm mais quintal, não têm mais rua, não têm mais primo, por que as famílias, o fenômeno das famílias estendidas, não existe mais, não é? Nós temos famílias constituídas de pai e filho, mãe e filho. E aí, não tem como, eles não têm mais convivência com os seus pares. Então, necessariamente, conviver no projeto do esporte, conviver na escola, se torna um valor imprescindível para as nossas crianças e adolescentes, porque eles têm com quem conviver, têm com quem se identificar. E mais do que isso, para formar um valor, eles precisam saber daquilo que é público. Vejam, olha que interessante, faz parte do ser humano essa convivência com os iguais e faz parte do ser humano a evolução moral. Só que, quando a gente pergunta para uma criança, por exemplo, de sete aninhos, será que, o que você acha pior? Mentir para a sua mãe ou mentir para um colega? A criança pequenininha, de sete anos de idade, vai dizer assim, mentir para a mãe, por que? A gente pergunta. E ela vai dizer, ah, eu não posso mentir para a mãe, porque senão a mãe me castiga, não é? Não pode mentir para a mãe. Agora, um adolescente, de 14, 15 anos, se a gente perguntar para ele, filho, o que é pior? Mentir para o professor, ou mentir para a mãe, ou mentir para um colega? Ele vai dizer, puxa vida, os dois são ruins, mas, eu ainda assim, prefiro mentir para a mãe, porque é pior mentir para o colega. E aí a gente vai pensar, por que que é pior mentir para o colega? Porque mentir para o colega, o colega, eu posso perdê-lo. Amanhã eu não perco. Então vejam, o colega, no esporte, a gente está convivendo com um valor que é público. E isso faz com que a gente consiga construir valores de justiça, de liberdade, de tolerância, até onde eu posso ir. Então, muito importante essa convivência no esporte. Muito obrigado, Luciene, professora Luciene. Eu queria aproveitar esse gancho, com essa colocação da convivência, para fazer uma pergunta para o Wagner. Wagner, você também tem se especializado bastante na questão de convivência, da cultura de paz na escola, quando você é infantil e juvenil. E eu queria te fazer essa pergunta. como esses valores se destacam sobre o ensaio na prática esportiva? Você que trabalha tanto com esporte. E segundo, de que forma esses valores podem contribuir para o cotidiano de crianças e adolescentes? Eu acredito que essa última fala, essa fala mais recente da professora Luciene, vai muito ao encontro do que a gente tem de olhar, sobre a importância da educação física e da prática do desporto educacional, por exemplo, oferecida pelo SESC aos seus educandos, porque a gente tem essa consideração pela educação física, justamente por ela proporcionar esses momentos de convivência, onde o contato físico, viver as emoções, por exemplo, oriundas da prática de uma atividade pré-esportiva, esportiva, ou do próprio jogo brincadeira, fazem aflorar, muitas vezes, os sentimentos dos alunos. Então, acho que nesse espaço de múltipla convivência, com os diferentes, semelhantes e diferentes, é que a gente pode ter essa percepção da aquisição de valores por parte dos alunos. E serão nessas sessões também, muitas vezes, nas aulas de educação física escolar, ou nas escolinhas do esporte educacional, que os alunos terão essa oportunidade, como se estivessem em um grande laboratório de convivência humana, colocar em prática as atitudes e comportamentos essenciais para a vida em sociedade. E, além disso, a gente poder, também nesse ambiente, fortalecer outros aspectos, como, por exemplo, da autoconfiança, da autoestima, que vai gerando autoconhecimento para crianças e para adolescentes. Então, é mais, acho que, um reforço a isso que a professora Luciene acabou de nos relatar, sobre essa importância da educação física como um componente curricular, como uma ferramenta pedagógica, que contribui para esse desenvolvimento. E, então, esse aluno, essa aluna poder colocar em prática, nos outros cenários em que ela vai se relacionar, tudo aquilo que ela vivencia, muitas vezes, na prática, dentro da escola, ou dentro de um ambiente de educação esportiva. E, então, esse aluno,